Salve, rapaziada! Como vocês puderam ver, cenário diferente. Estou em Macacos, Minas Gerais, numa espécie de lua de mel, mas a gente não vai abandonar o Atlético, a gente não vai abandonar o canal Três Pontos. E a gente veio aqui produzir todo o conteúdo desse domingo de jogo, Atlético e Fluminense, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético joga sem peças importantes, né? A tendência é que é um Atlético que enfrente um Fluminense sem vários dos seus principais jogadores titulares, obviamente pensando nos confrontos contra o Olímpia na Libertadores, mas o Atlético tem um desfalque muito importante também, que pra mim é do seu principal jogador. Eu acho que dá pra ter esse debate, quem é o principal jogador do Atlético, mas pra mim não tem muito debate não, porque esse jogador é o Fernandinho, o jogador está fora da partida, e se especula milhares de formações ali no meio campo pra que o Atlético, ele mantenha o mínimo da característica que tem quando o Fernandinho está da qualidade da saída de bola, da capacidade da criação. Porque o Fernandinho, ele é vários em um, né? É o jogador que pega a bola no pé dos zagueiros pra fazer a saída, é o jogador que, quando o time tá no ataque, é esse porto seguro de fazer a circulação, o famoso ritmista, né? É o cara que em muitos momentos chega à frente. Então, assim, não é fácil substituir o Fernandinho. Eu até vou lembrar vocês do que mais ou menos está acontecendo no Master City, né? Pra muitos, o melhor time do mundo. E o próprio Guardiola, ele tá falando, pra substituir o De Bruyne, talvez precise mais de um jogador, mais de uma característica específica pra complementar um cara tão diferente. Mas óbvio, quando o Fernandinho não tá, a característica do time de ter esse cara mais passador, esse cara com mais qualidade, levando em consideração até os desfalques que o Atlético tem, por exemplo, não tem o Alex Santana, cai muito nas costas do Vidal. O Vidal que, historicamente, ao longo da sua carreira, não era um jogador muito parecido com o Fernandinho, mas também um jogador que jogava numa posição próxima. A expectativa é que, a partir do momento que o Fernandinho não esteja, o Vidal seja uma peça de controle no meio campo, que o Vidal seja uma peça com capacidade de passe, de fazer essa saída de bola bem. Diferente do que a gente vem acompanhando de um Vidal no Atlético. O Vidal no Atlético é um cara de mais chegada, é um cara mais à frente, é um cara muito responsável pela pressão da equipe. A pressão do Atlético, em muitos momentos, dependeu do Vidal. Então, o Atlético, de alguma forma, vai ter que recompensar lá na frente, com o Canobi, com o Vitor Roque, se o Coelho jogar com o Coelho, se o Vitor Bueno jogar com o Vitor Bueno, porque o Vidal vai estar em outra zona do campo. É isso que eu tento sempre falar para vocês sobre a altura que o jogador joga. A altura do Fernandinho é uma altura muito mais baixa para participar da primeira e segunda fase, que é esse processo de construção, saindo com a bola do nosso gol, obviamente. Na última fase, que a gente vem tendo o Vidal, o Fernandinho atua pouco. Acho que deveria até atuar mais. Então, assim, o Vidal sai da terceira fase e passa a atuar na primeira e na segunda. Repito, não acho que o Vidal tem toda a capacidade do mundo de substituir o Fernandinho. No futebol brasileiro, eu acho que poucos, ou até nenhum, tem capacidade de substituir o Fernandinho a nível. Mas em característica, existem alguns. A gente até, recentemente, citou o Caio Alexandre, né? Jogador do Fortaleza, um jogador de bastante qualidade, que eu acho que em algum momento o Atlético poderia olhar até pensando em substituir o Fernandinho. Porque o Fernandinho, ele vai ser, querendo ou não, poupado pelo número de cartões, mas é um Fernandinho também que ele precisaria descansar naturalmente. O Atlético não pode usar o Fernandinho como se fosse um jovem de 22 anos. O Fernandinho, ele está perto dos 40. Então, existe uma diferença muito grande nesse cenário, sabe? Mas voltando a falar do Vidal, que é o tema desse vídeo, é o foco desse vídeo, né? E a gente não pode esquecer. O Vidal no Atlético, eu venho gostando. Eu venho gostando. Eu falo isso pra vocês semana atrás de semana. Essa semana saiu até uma polêmica, né? Em relação ao Vidal se oferecer ao Boca Juniors e tal. Situações que já teriam acontecido quando ele estava no próprio bairro de Munique. Não, na Inter de Milão. Foi o último clube dele na Europa. Na Inter de Milão. No Flamengo também já tinha acontecido algumas situações. Eu acho que é muito jeito do Vidal. O Vidal, ele tem a mania dele ali de fazer as lives dele. O Vidal tem a mania ali de jogar o jogo dele online. Então, assim, é um cenário que pra gente pode não ser comum, mas pro Vidal é muito. Então, assim, nessa questão eu não vejo muito problema. O meu grande medo nesse cenário é entender se o Vidal vai conseguir baixar pra fazer essa saída de bola com qualidade. Porque, por exemplo, contra o Cruzeiro, que é um time inferior ao Atlético, a gente faz um péssimo primeiro tempo porque o Vidal não consegue substituir o Fernandinho. Acho que naquele momento foi até o Gumoura e Vidal, dois jogadores que são, até, de certa forma, cotados pra começar esse jogo contra o Fluminense. Então, uma dinâmica, a capacidade de leitura de espaço, talvez ela fique um pouco impactada sem o Fernandinho e com o Vidal fazendo essa posição. O que me faz pensar, a partir do momento que a gente não tem o Fernandinho e o Vidal, ele tem alguma dificuldade pra fazer essa função, a gente talvez precise atrair o time adversário pensando na bola longa. A bola longa, ela pode ser uma boa saída pro Atlético e acho que o Vidal, ele pode até nos auxiliar nesse quesito. Tentar atrair o Fluminense. O Fluminense é um time que, independente se joga com o time titular ou o time em reserva, ele gosta de jogar sempre pressionando o adversário. E o Vidal, eu acho que ele sentiria dificuldades se jogasse de costas pra marcação. Eu acho que o Vidal, ele tem que estar sempre atuando de frente. Então, assim, é aquele posicionamento corporal que ele já recebe pra se programar pra jogar de frente. O Vidal nunca foi o camisa 5 que o Fernandinho já foi no Manchester City, que jogava de costas, como o Busquets, como o Brozovic, como o próprio Casimiro. que tem que ter muita dinâmica, tem que ter ali o toque mais curto. O Vidal, ele sempre pegou esse jogo de frente. Tem diferença, velho. Tem diferença. Ah, Thiago, o Eric não pode ser esse cara do jogo de costas? Também não. É zero a característica dele. Então, assim, é um enfoco que mostra preocupação em relação ao que o Vidal, ele pode nos entregar, o que o Vidal, ele pode entregar na hora de substituir o Fernandinho. E é um cenário de preocupação também pensando na estrutura do Atlético nesse início, meio e fim, sabe? Eu acho que quando você não tem o Fernandinho, você perde essa lógica das jogadas, você perde esse início, meio e fim, perde essa sequência. Fica algo meio solto. E acho que a última coisa que a gente precisa é um jogo que é muito importante para o Atlético. Então, ao mesmo tempo que eu acho que o Vidal, ele vai ter que se doar mais um pouco, atuar em mais zonas para que ele possa assumir algumas responsabilidades do Fernandinho, ó, buzinha, a última coisa que eu acho que a gente tem que fazer é também entender que o Vidal vai ser a mesma coisa que o Fernandinho, porque não vai. Porque não vai. Características diferentes, qualidade diferente. Para mim, o Fernandinho é muito melhor que o Vidal. E olha que eu nem acho que o Vidal esteja jogando mal. Então, assim, é um cenário de interpretação, é um cenário de análise importante. Repito, um jogo muito importante contra o Fluminense. É um jogo que pode nos ajudar muito em uma colocação em G4 até a data FIFA. Porque, assim, parando a data FIFA, vão ser 10, 15 dias sem trabalho para quê? para que a gente possa pegar esse time e tentar melhorar esse time. Mas é muito mais fácil ter esses dias de trabalho passando por um momento de tranquilidade. Então, ganhar do Fluminense é muito importante. E só para terminar em relação ao Vidal, assim, é... É isso. É entender que não só pelo fato dele ser experiente, só pelo fato dele ser um cara que esteve no futebol europeu por muito tempo. Ele vai abraçar todas essas funções. Pensa no meio-campo em V. Um primeiro volante, dois jogadores à frente. O Fernandinho era esse o primeiro volante. O Vidal era um desses dois caras à frente. Até no melhor momento dele no Flamengo na temporada passada. O Vidal chegou a jogar muita bola em 2022 pelo Flamengo. E é uma sensação, assim, que o Vidal ele fazia uma posição muito específica ali, que era um terceiro homem de meio-campo, podemos dizer. Hoje a gente está quase que precisando que o Vidal inicie as jogadas. Situação diferente. Ah, Thiago, se o Hugo Moura jogar, se o Eric jogar, eu acho que ainda cai muita responsabilidade pelo Vidal. Mas repito, pelo que eu vi contra o Cruzeiro, capacidade de bola longa desse time pode ser alternativa. E acho que o Vidal pode ajudar nessa bola longa. O Vidal é um cara de bons passes mais agudos, bons passes mais longos. Vamos ver o que vai acontecer. Jogo difícil, jogo chato. Mas todos os jogos do Campeonato Brasileiro são nessa pegada. não adianta também a gente ficar achando que vai ter exceção. Ah, não, esse jogo vai ser tranquilo. Não, vai ser difícil. Pra caralho. E acho que é a partir disso que a gente tem que se apegar pra entender que a gente tem que errar menos e matar o jogo. Pelo amor de Deus, matar o jogo. Rapaziada, vou tentar mostrar pra vocês, deixa eu tirar aqui do carregador, a tranquilidade do lugar que eu tô. O nome é Macaco. Fica alguns minutos de Belo Horizonte. O lugar é lindo demais, véi. Ó, ó o barulhinho da cigarra. Ó o barulhinho da cigarra. Assim, dá pra ver bem distante lá a civilização. Alguns carros passando aqui, mas o lugar é muito tranquilão. Muito tranquilão. Em breve, estarei de volta ao nosso estúdio. Em breve, estarei de volta à cadeirinha que vocês já conhecem, aquela nossa dinâmica tradicional. Mas, enfim, queria dividir também o lugar que estou. Tá sendo muito legal. E a companhia de vocês sempre é maravilhosa. Teremos live do jogo, tá? Pra quem achar, ah, o Thiago está viajando, não vai ter live do jogo. Vai ter live do jogo, sim. Não se esqueçam. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu, valeu, valeu.